Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Anderson Santos aqui do Dicas Cartola falando aqui. Vamos então para o nosso vídeo de dicas da Copa do Brasil pro Rei do Pitaco. A gente tem jogos aí bem interessantes, jogos bem difíceis, tá até difícil pra gente poder cravar quem são os favoritos, né? Porque todo mundo tem chance de acordo com o que tem jogado, de acordo com as estatísticas, de acordo com as informações. Então tá bem difícil assim pra gente poder cravar. Ah, é time A, é time B, é favorito. Talvez o Palmeiras tenha um pouquinho assim de vantagem contra o América Mineiro, mas bem pouco, tá? Não dá pra gente cravar nenhum time assim com muita probabilidade e chance de vitória nessa rodada. Até mesmo o Grêmio e São Paulo vejo que é um jogo bem equilibrado. As duas equipes aí tem ótimos números aí, estatísticas que favorecem muito os dois lados, mas o atual momento mostra outra coisa, né? Então vamos aí começar a falar das nossas dicas aí pro Rei do Pitaco voltado pra Copa do Brasil, tá? Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, se você te ajudou de alguma forma. Sempre peço pra você, além de deixar o seu like, deixa também um comentário aqui, fala o que você achou desse vídeo, se te ajudou ou não. Então foi muito legal, muito legal esse feedback que vocês passam pra gente aí. Nos últimos vídeos a gente pediu, muita gente vem comentando, vem mandando mensagens. Então a gente fica muito feliz porque é um tipo de material diferente que a gente tá produzindo e que a gente tá vendo que tá dando certo, tá ajudando muita gente. Então quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês opinam aí se tá legal o conteúdo ou não, a gente vai sempre ajustando e levando o melhor conteúdo pra todos vocês, tá? Que nem vocês comentaram nos vídeos anteriores, vocês comentaram que tava muito longo, né? Então a gente resolveu dar uma baita de uma reduzida aqui. Então a gente vai fazer um vídeo bem curto assim, bem direto, com as principais informações de cada time dos jogos pra ajudar vocês. Beleza? Então tá vendo aí os jogos de hoje, quarta-feira, Palmeiras e América Mineiro aqui em São Paulo, Grêmio e São Paulo lá em Porto Alegre. Vamos falar aqui do Palmeiras, primeiro jogo Palmeiras e América Mineiro. Jogo das nove e meia da noite. Bem, o Palmeiras nessa Copa do Brasil enfrentou dois adversários aí que eu considero bons adversários. Red Bull e Bragantino, o Palmeiras venceu os dois jogos. Contra o Ceará venceu em casa, empatou fora. Vale a pena lembrar que todos os jogos de Copa do Brasil do Palmeiras, ele fez apenas quatro, né? Ele venceu, não levou nenhum gol. Jogando dentro de casa, isso mostra aí a solidez defensiva do Palmeiras, uma equipe que dentro de casa tem jogado muito bem. Contra o Libertadores, muita gente não botava fé, pensou que o Palmeiras ia passar o carro nos dois jogos, viu que o Palmeiras teve dificuldades. Até no sistema defensivo também precisou trabalhar, mas um sistema defensivo bem sólido, que particularmente eu gosto bastante e que vem pontuando bem em Fantasy Games. O Palmeiras tem nove gols marcados em quatro jogos, conquistou dois SGs, tá? Inclusive os dois SGs em casa, contra o Red Bull e contra o Ceará. E tem aí como artilheiro Rafael Veiga disparado, o melhor jogador desde que o Abel Ferreira chegou com quatro gols. O Gabriel Verão tem dois, ele ficou um tempinho afastado e depois voltou. E o Zé Rafael é líder em assistências da equipe, duas assistências, tá? Lembrando que o Rafael Veiga é o cobrador de pênaltis oficial do Palmeiras. Outras observações, o Palmeiras entrou nas oitavas, né? Ao contrário do América Mineiro, que tá desde a primeira fase. E como mandante, o Palmeiras ainda não sofreu gols. Marcou quatro gols e não sofreu nenhum. Já o América Mineiro, o América Mineiro pegou adversário, ele tá desde a primeira fase. Eu não vou falar dos outros adversários, né? Que pegou adversários de Série B, de Série C. Mas pegou alguns adversários ali em casca grossa, né? Pegou a Ponte Preta, que tá na Série B. A Ponte Preta que tá bem, né? Tá lutando aí pra conquistar uma terceira ou quarta vaga no acesso pra Série A da próxima temporada. O América Mineiro eliminou o Corinthians, eliminou o Internacional. Venceu essas duas equipes fora de casa. Foram resultados bastante expressivos, né? Em dez jogos, o América Mineiro tem apenas uma derrota. Foi aquele jogo de volta contra o Internacional 1x0. Que aí o América Mineiro se classificou nos pênaltis. Em dez jogos, tem 12 gols prós. Ou seja, mais de um gol por jogo. E apenas seis gols sofridos. Ou seja, quase que 50, 50, 60% dos jogos. O América Mineiro não levou gol, cara. Ele tem cinco SGs. E cinco SGs, incluindo, tem Corinthians e Internacional. É um time que tá levando bastante cartão amarelo. Muito mais pelo fator que quando joga fora de casa, é uma equipe que tenta marcar o gol ali logo no início da partida. E depois segura no campo defensivo ali. E explora muito contra-ataque com alguns jogadores que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. O principal artilheiro do América Mineiro na Copa do Brasil é o Rodolfo. Já tem seis gols empatado com o Brenner. Porém, ele tem mais jogos que o Brenner na Copa do Brasil. Marcelo Toscano e Felipe Azevedo. Dois jogadores interessantes também. Felipe Azevedo, para quem joga a Cartola FC há mais tempo, deve lembrar dele nos tempos de Ponte Preta. Se não me engano, em 2016 e 2017, ele era um atacante bom, que pontuava bem, principalmente com finalizações, com assistência para gol, marcava até uns golzinhos também. Líder em assistência do time do América Mineiro é o lateral Diogo Ferreira, lateral direito. Ele é um cara que pontua muito bem com os contos defensivos e também ofensivos, inclusive um dos melhores laterais da Série B. Quem bate pênalti no América Mineiro é o Rodolfo. Já tem dois gols marcados dos seis. Dois foram de pênalti. A única derrota do América Mineiro, como eu comentei com vocês, foi contra o Inter no jogo de volta. Tem seis SGs em dez jogos. E das cinco vitórias que o América Mineiro tem na Copa do Brasil, três foram fora de casa. Ponte Preta, Corinthians e Internacional. E ele ainda está invicto como visitante. Em três jogos ele marcou sete gols e sofreu apenas seis. Então é uma equipe que tem jogado muito bem, marcou gols em oito dos dez jogos. Apenas em dois jogos passou em branco. Mas é uma equipe muito perigosa, muito perigosa. Eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre esse jogo. Palmeiras, América Mineiro. O Palmeiras ofensivamente tem jogado muito bem. Tem explorado muitas jogadas de contra-ataque. Seus pontos, seus alas têm sido fundamentais. Então a gente vê aí jogos em que o Gabriel Verão está bem, o Gustavo Scarpa está bem. O Rony principalmente está jogando muito. São cinco gols, três assistências nos últimos cinco jogos. Ou seja, oito participações em gols nos últimos cinco jogos. Aí eu estou pegando números em todas as competições do Rony. Gustavo Scarpa também jogando na lateral. Então de ponta, ali de ala. A esquerda também está jogando muito bem. E o Zé Rafael, ele parece que voltou a jogar bem. Voltou a ser aquele Zé Rafael que a gente lembrava dos tempos de Bahia. Ainda está um pouquinho longe, mas é um jogador totalmente diferente daquilo que a gente viu de outros momentos dentro do Palmeiras. E eu não preciso falar muito também do Rafael Veiga, o principal jogador do Abel Ferreira. Defensivamente falando, o Palmeiras está bem sólido. Apenas cinco gols sofridos nos últimos cinco jogos. Inclusive disso, ele tem dois SGs. Porém, ele tem sofrido muito com algumas infiltrações dos times adversários. O que eu quero dizer para vocês? O Palmeiras está dando alguns espaços ali entre o meio lateral, os laterais. O Vinha e o Marcos Rocha. Que os times adversários estão explorando muito bem. Talvez o América Mineiro explore muito essas falhas defensivas que o Palmeiras está apresentando. O Marcos Rocha não vai para o jogo. A princípio, quem vai é o Gabriel Menino. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque entre o Vinha e o Luan e o Gustavo Gomes, e agora vai ser o Gabriel Menino. Fora isso, os volantes que vão estar ali à frente da zaga do Palmeiras. Eles estão deixando alguns espaços. E aí, alguns jogadores do América Mineiro podem se beneficiar dessas falhas defensivas que o Palmeiras está apresentando. Principalmente o Ademir e o Felipe Azevedo. Que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre eles. O Gabriel Menino, como eu comentei com vocês, deve jogar na lateral direita no lugar do Marcos Rocha. E o Luiz Adriano deve estar de volta. Deve ficar à disposição no banco de reservas. Ele que está recuperado de lesão. O América Mineiro, para quem acompanha nossos vídeos aqui de Copa do Brasil. A gente fala bastante do América Mineiro. Dos times da Série B que estavam na Copa do Brasil. América Mineiro, Cuiabá e Juventude. Eu sempre falei bem do América Mineiro. Porque é um time que eu tenho acompanhado na Série B. Tenho jogado muito bem. Junto com a Chapecoense. Os dois times devem subir para a Série A. Na próxima temporada. Estão com uma distância de pontos para o terceiro e quarto colocadas muito grande. Não vai ser tão simples de alcançar eles. Estão muito acima dos demais times da Série B. O América Mineiro é o vice-líder da Série B. Dois pontos atrás da Chapecoense. No último final de semana teve esse jogo Chapecoense e América Mineiro em Minas Gerais. Era para o América Mineiro ter vencido e assumido a Série B. Por conta de uma falha de arbitragem. Não conseguiu. Tem apenas 5 derrotas em 30 jogos no América Mineiro. Uma campanha muito boa. A segunda melhor defesa. A atual sequência do América Mineiro em todas as competições. São 5 jogos sem derrota. 4 vitórias e 1 empate. 1 empate contra a Chapecoense. E é um time de um contra-ataque muito rápido. Pressiona muito a defesa adversária. Joga uma linha alta. Os principais comentaristas falam que é a linha alta. Eles marcam a saída de bola do time adversário. Desde o zagueiro, o goleiro. Pressiona a todo instante para recuperar a bola. E já tentar marcar o gol o quanto mais rápido possível. Então a América Mineiro é um time que joga muito dessa forma. Joga muito utilizando seus pontos, seus atacantes. E é uma equipe bem interessante. Tem o Ademir que é o principal jogador. Eu considero o principal jogador. Tem gente que considera outros. Mas eu considero o principal jogador da América Mineiro. Os últimos 5 jogos tem 2 gols e 1 assistência. E aí os últimos 5 jogos é mais Copa do Brasil. É um jogador que está sendo muito decisivo para o time da América Mineiro. Joga pelo lado direito. Deve bater de frente com o Vinha. Mas ele também cai muito por dentro. Aparece entre os zagueiros. É um cara bem interessante. Que eu acredito que deve estar em alguma equipe da Série A na próxima temporada. Outros jogadores importantes também desse América Mineiro. O atacante Rodolfo, como eu comentei com vocês. Porém nos últimos jogos ele não está tão bem. Perdeu um pênalti na Série B. Tem um gol e uma assistência. O lateral de Diogo Ferreira. Eu já comentei com vocês em outras lives aqui. Voltado para a Rede Pitaco. Ele caiu um pouquinho de rendimento. Mas é um lateral direito bastante interessante. Que pontua muito bem com assistências. E também tem o Felipe Azevedo. Que eu comentei com vocês. É um atacante que já passou por ponte. Já passou por várias equipes. É um atacante bem interessante. Já experiente. É um dos principais jogadores do elenco da América Mineiro. Ele marcou 2 gols nos últimos 5 jogos. Porém, eu falei muito bem aqui. Ofensivamente na América Mineiro. Mas defensivamente ele tem algumas falhas. Porém, alguns pontos interessantes que eu vou falar aqui para vocês. Nos 28 jogos que o América Mineiro fez como visitante. Em toda a temporada de 2020. Ele perdeu apenas 3 jogos como visitante. É um número incrível. Perdeu para o Atlético Mineiro. Para o Sampaio Correia e para o Havaí. Uma média de 1 gol por jogo. Fora de caso, o América Mineiro tem uma média espetacular. E uma média de 0,5 gols sofridos por jogo. Então, você vê que é um time que defensivamente fora de casa. É uma equipe bem sólida. Ele ficou 16 jogos sem sofrer gols. Quase que metade dos jogos do América Mineiro fora de casa. Ele não levou gols. Inclusive, eu coloco aqui contra o Internacional Corinthians e Chapecoense. Isso em todas as competições. Já na Copa do... Desculpa. Aí, outra informação que eu trago aqui para vocês. É que o grande problema atualmente do América Mineiro. São os contra-ataques cedidos, tá? Então, principalmente no lado direito, ali, envolvendo o Diogo Ferreira. E o zagueiro Messias. O zagueiro Messias, ele está no lugar do Bowerman. Zagueiro muito bom. Que também deve estar em alguma equipe de Série A na próxima temporada. Ele estava lesionado. Ainda não recuperou aquela forma que ele estava antigamente. Que ele estava jogando muito bem. Muitos desses SG's que o América Mineiro conquistou. Foi graças ao Bowerman. Jogando com escoltos defensivos. Também ajudando o campo de ataque. E o Messias entrou no lugar dele. Ele estava jogando bem. Mas, recentemente, não está jogando tão bem, não. Ele tem deixado alguns espaços na defesa. Tem dado botes errados. E eu vejo que o Palmeiras pode explorar aí muito bem. O Palmeiras jogando muito bem. Com o William. Com o Rony. Com o Gabriel Verão. Com o Gustavo Scarpa. Jogadores que saem para o meio. E abrem nas pontas. Abrem nos lados do campo. Então, os Palmeiras exploraram muito bem. Aquele lado esquerdo ali. Do ataque. E o lado direito da zaga do América Mineiro. Pode dar bom. Pode dar bom. Outra observação que eu trago aqui para vocês. É que quem apita esse jogo. Então, quem bate pênalti no Palmeiras é o Rafael Veiga. Quem bate pênalti no América Mineiro é o Rodolfo. E quem apita esse jogo aqui é o Rafael Voadem. É Leandro Voadem. Leandro Voadem, desculpa. E ele tem média de quase que um pênalti marcado por jogo no Campeonato Brasileiro. Ele é o segundo árbitro que mais apitou jogos. E é um dos caras que mais gostam de marcar pênalti. Então, para quem está interessado nesse tipo de estatística aí. Fique esperto. Porque grandes chances aí do Rafael Veiga ter um pênalti para bater. Ou então, até mesmo o Rodolfo. É um jogo bem equilibrado. Eu acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem para vencer essa partida. Não cravo o Palmeiras 100%. Mas acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem. Vai ser um jogo bem difícil. Bem difícil para o time do Palmeiras. Esse jogo de ida. Vamos falar então de Grêmio e São Paulo. Um jogo bem difícil. Difícil para a gente cravar ali um favorito. Enquanto o meu cachorro está aqui me mordendo. Querendo que eu brinque com ele. Vamos lá então falar desse jogo aqui. O Grêmio, gente. Ele entrou nas oitavas de final na Copa do Brasil. Enfrentou Juventude e Cuiabá. Duas equipes de Série B. Não fez grandes exibições. Exceto aquele jogo de volta contra o Cuiabá em Porto Alegre. Acho que foi ali o melhor jogo do Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio jogou ali praticamente. Só para desclassificar. Só para fazer o resultado desclassificar. Não fez nada demais não. Dos quatro jogos, quatro vitórias. É um número muito interessante para o Grêmio. Mostra que ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Não precisa jogar muito bem. Só para fazer o resultado. Sofreu apenas um gol. Tem três SGs. Contra Juventude em casa e fora. E contra o Cuiabá em casa. Tem o Diego Souza como artilheiro. O Tassiano é o décimo segundo jogador. O jogador que mais foi utilizado na Copa do Brasil. Inclusive marcou até um gol. É o décimo segundo jogador do Renato Gaúcho. Quando ele tem entrado ele tem ajudado a mudar o esquema tático. Mudar o direcionamento do jogo. Então é um jogador bem interessante. O Pepe tem três assistências disparado. É o melhor jogador do Grêmio. É junto com o Diego Souza. Desde que o futebol voltou. O Jean-Pierre voltou na Copa do Brasil. Ele voltou muito bem. Fez um golaço contra o Cuiabá. E o grande diferencial do Grêmio é esse gente. Recentemente ainda não tem jogado tão bem. Fora a eliminação contra o Santos na Libertadores. Não tem jogado tão bem. Caiu um pouquinho de produção. A gente não consegue identificar se é algum cansaço dos jogadores. Ou que o time já voltou a apresentar um futebol já manjado. Mas o Grêmio jogou contra duas equipes da Série B. Que estavam com desfalques. Principalmente o Cuiabá. Então não conseguiu fazer aquele jogo que vem fazendo na Série B. A mesma coisa do Juventude. Apenas o jogo contra o Cuiabá na volta jogou bem. E a eliminação contra o Santos doeu. Deixou algumas feridas para a equipe do Grêmio. Que contra o Sport deixou claro também que ainda está sentido. Não está 100% o Grêmio. Não está sendo aquela equipe que alguns jogos atrás estava jogando tão bem. Que a gente estava elogiando muito. Então o Grêmio demonstrou ali no mata-mata algumas fragilidades. Que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Já o São Paulo que também entrou nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele eliminou dois adversários pesados. O Fortaleza do Rogério Senna e o Flamengo do Rogério Senna. Os dois times do Rogério Senna. Contra o Fortaleza foram dois jogos muito difíceis. Dois empates. 2x2 e 3x3. E a vaga só foi decidida nos pênaltis. Então o São Paulo superou muito bem o Fortaleza. E contra o Flamengo. Eu acho que o São Paulo fez as melhores exibições de 2020 até o momento. Foi uma vitória fora de casa no Maracanã. E uma vitória no Morumbi. Então vitórias convincentes do Flamengo. Do São Paulo. Que credeciam ele aí a ser um... A gente pode falar que o São Paulo ali é um dos favoritos a chegar em final da Copa do Brasil. Mas o jogo contra o Grêmio ali é um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. O São Paulo é um time que marcou gols de todos os jogos. Dez gols pró. O São Paulo sofreu gols de todos os jogos. Exceto contra o Flamengo em casa. Então conquistou um SG contra o Flamengo em casa. Levou seis gols contra. Dez gols marcados. O artilheiro Albena com seis gols. O moleque está jogando demais na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro está deixando a desejar um pouco. O Luciano é o principal jogador de São Paulo, na minha opinião. Na Copa do Brasil. Tem três gols, duas assistências. O cobrador de pênalti de São Paulo. O São Paulo ainda não teve pênalti. Marcado na Copa do Brasil. Mas quem bate é o Reinaldo. O décimo segundo jogador de São Paulo é o Pablo. Que já tem um gol marcado. Ele é o jogador que mais entrou aí no segundo tempo. No decorrer das partidas do São Paulo. Então ele pode ser um diferencial. Ninguém sabe se o Luciano vai para jogo ou não. A gente só vai saber minutos antes do jogo. Mas o Pablo... O que tudo indica é que deve ser o Pablo para jogar. Caso não jogue, deve ser o Tietchan. Ele vai como um jogador mais solto ali pelo campo. Assim como foi contra o Atlético Mineiro. No qual ele jogou muito bem. São Paulo jogou... Levou algumas observações. São Paulo levou gols em três dos quatro jogos na Copa do Brasil. Deu uma média de 2,5 gols por jogo. São Paulo é uma equipe que agride muito o adversário. Que está sempre marcando gols. É difícil a gente ver um jogo de São Paulo sem gols. Nos jogos recentes aí. E se classificou contra duas equipes aí. Casca grossa, né? Duas equipes bem difíceis. Que foram Fortaleza e São Paulo. Jogos muito interessantes. Talvez ali contra o... O Flamengo. O São Paulo aí tenha credenciado ali com um dos times ali. Um dos times que devam brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E também na Copa do Brasil. Vamos falar aqui um pouquinho mais taticamente dessas equipes. O ataque do Grêmio tem algumas dificuldades, né? A gente pega os últimos jogos do Santos. Fando gols de jogadas de bola aérea. Gols de cabeça. E de pênalti. O Grêmio está com algumas dificuldades para criar jogadas de gol no campo do adversário. Infiltrar na zaga do adversário. Está com muitas dificuldades o Grêmio. Com equipes que jogam ali com defesas mais compactas. Que jogam na base do contra-ataque. Até mesmo contra equipes que marcam linha alta. O Grêmio está com algumas dificuldades para criar jogadas. Está sempre ali com a posse de bola no campo do adversário, né? No campo de ataque. Mas não está sabendo o que fazer muito bem com essa posse de bola. Já defensivamente o Grêmio não vem tão bem. Vocês devem ter reparado nos últimos jogos aí. Contra o Sport. Contra o Santos. Né? Jogos de ida e volta. Tem sofrido muito. Cedido muitas finalizações. Principalmente finalizações de dentro da área. O Grêmio tem cedido bastante. Não era uma equipe que cedia tanto. Mas nos últimos jogos tem cedido muitas finalizações de dentro da área. Então tem esse detalhe. E a série de bola do Grêmio não está tão boa quanto estava antes. Então por isso que está cedendo algumas bolas aí para o time adversário. E contra o Santos, por exemplo, ele cedeu no último jogo. No jogo que foi eliminado na Vila Belmiro. Cedeu quatro finalizações de dentro da pequena área. Então o Grêmio tem sofrido bastante com bolas aéreas, com finalizações. Então as defesas do Grêmio não estão tão confiáveis assim. De acordo com o retrospecto nos últimos jogos. O Alisson deve ficar no banco. E se a gente pegar em todas as competições. O Grêmio já está quatro jogos sem vitória. Então são três gols prós. Seis gols sofridos. Empates contra Goiás e Sport. E contra equipes do G6 no geral. Nessa temporada. O Grêmio tem tido dificuldades. Mas fora o Internacional, o clássico local. O Grêmio não consegue vencer. Tem muito mais empates do que vitórias ou derrotas. Contra equipes do G6 que estão ali no Campeonato Brasileiro. Então tem esse detalhe aí. E o São Paulo está jogando muito bem. Não é líder por acaso não. Falando agora um pouco mais sobre o São Paulo. Um time que constrói jogadas desde o seu campo de defesa. Onde os atacantes e os meias. Isso é muito interessante a gente perceber. O Brenner e o Luciano viram e mexem. Estão no campo de defesa. Ajudando na construção de jogadas. Desde a de trás até o ataque. Então são jogadores que muito provavelmente vão pontuar bem com outros scouts. Com falta sofrida que também dá bons pontos. Com desarmes caso percam a bola. Ou tentam recuperar a bola no campo de defesa. São jogadores que estão em todo o canto. Toda a parte do campo. Então são jogadores que participam. Todos os jogadores de São Paulo praticamente participam. Das construções de jogadas desde o campo de ataque. De defesa. Tem o segundo melhor ataque do campeonato brasileiro. Deve sim contar com o retorno do Luciano. Ele ficou de fora no jogo. Principalmente contra o Atlético Mineiro. Foi na quarta passada. Domingo o São Paulo não jogou. Porque o jogo foi antecipado. E o Luciano cara. Só para vocês terem uma ideia. De o quão ele é importante para essa equipe. Do São Paulo. Ele marcou oito dos vinte e um gols do São Paulo. Marcados nos últimos dez jogos. Ou seja. Nos últimos dez jogos. O Luciano marcou oito dos vinte e um gols. Marcados pelo São Paulo no campeonato brasileiro. Da quase quarenta por cento dos gols do São Paulo. Foram marcados com ele. Eu não estou nem contando assistência. Mas só gols. Então só para vocês verem a importância dele. Para o time do São Paulo. E defensivamente. O time do São Paulo melhorou. Muito, muito gente. Muito, muito. Depois daquela derrota. A eliminação para o Lanús na Sul-Americana. Parece que virou a chave. O São Paulo goleou o Flamengo por 4 a 1. No jogo seguinte. No jogo do Lanús. Depois disso. Engatou dois jogos sem derrotas. A defesa que era um grande problema. Parece que reajustou. Parece que entrou nos trilhos. Nos últimos dez jogos. O São Paulo sofreu apenas seis gols. Então o time que melhorou muito bem ofensivamente. Aquelas chances de gols que o São Paulo criava. Ele está conseguindo converter em gols. E a defesa. Que era o grande problema. Parece que o Dias conseguiu dar jeito ali. Sofreu apenas gols. Poucos gols nos últimos jogos. E aqui. Para a gente fechar a nossa live aqui. A gente montou dois times. Dois times. O time A e o time B. Falando de goleiros. Então no Rio de Pitáculo. Existe defesa difícil. Existe defesa simples. Eu acho que o goleiro ali mais confiável. O Thiago Volpi. Um goleiro assim. Que eu acho que vai pontuar bem. Com defesa simples também. Eu acredito que o São Paulo deva conquistar um SG. Então diferenciar o nosso time. O Vanderlei vai ser um goleiro bastante exigido. Eu acho que ele vai fazer defesas ali. Eu acho que ele não deve segurar o SG. Mas vai fazer defesas nessa partida. Outro bom goleiro também. Que eu acho interessante. Um goleiro fora da curva ali. Para você também apostar. Para quem lembra das outras lives que a gente fez aqui. É o Matheus Cavicchio ali do América Mineiro. Então no time A. A gente está apostando muito ali nos mandantes. Então Palmeiras e Grêmio. Praticamente. Apostando jogadores de lado no campo de ataque. No meio campo apostando Jean-Pierre ali. Talvez uma falta. Um pênalti. Uma assistência. Um jogador. Um dos jogadores mais técnicos do Grêmio. No Palmeiras apostando Rafael Veiga. Gustavo Scarpa jogar pelos lados. Sistema defensivo com jogadores que pontuam bem com scouts. Fora SG. Já no time B. É um pouquinho mais ousado. Vocês reparem aí. A gente fechou uma zaga no time visitante. Que é o São Paulo. Muito por conta do que o São Paulo tem jogado fora de casa. Desculpa. Fora de casa não. Mas os últimos jogos. Conquistados os SG's importantíssimos. No meio campo a gente colocou o Gabriel Sarra a princípio. Ele deve jogar pelo lado esquerdo. Hoje tem o Vitor Ferraz. A gente está na dúvida ainda. A gente vai confirmar o nosso time às 9 horas da noite. Você ficar atento ao nosso time ao nosso Instagram. O link está aqui embaixo do nosso vídeo. A gente vai colocar a princípio o Gabriel Sarra. A gente estava na dúvida de Gabriel Sarra ou Igor Gomes. Jogadores que jogam pelo lado e caem por dentro. Então a gente está apostando a princípio no Gabriel Sarra. O Zé Rafael. Porque ele tem jogado muito bem. Na Copa do Brasil tem sido um dos principais jogadores do Palmeiras. E no ataque a gente colocou o Rony. O Luciano. Ainda como dúvida. Caso ele não jogue entre o Brenner. No lugar dele. E a gente colocou o Ademir. Atacante do América Mineiro. Uma surpresinha aí. Um cara fora aí da caixa. Para ser um diferencial da nossa equipe. Então esse time B está muito mais ousado. Então a gente colocou um diferencial nele aí. Que é o Ademir. O principal jogador do América Mineiro. Com base nos últimos jogos aí. Que ele tem atuado pela equipe. Tem sido muito decisivo. Com gols e assistências. E a gente acredita que nessa rodada. Ele deve ali surpreender. Como são apenas quatro equipes. Nessa semifinal da Copa do Brasil. Disponíveis. Para a gente poder escalar. No banco de reservas. A gente colocou o Vinha e o Luan. Mas a mais só preencher o banco de reservas. A gente acredita que o sistema defensivo de São Paulo. Não vai sofrer alterações. E também que eles não devam ser substituídos ali. Nessa partida. Então esses aqui são os nossos times. Que a gente está apostando. Principalmente jogadores de lado. De campo. A gente acredita que devam pontuar bem. Então jogadores de meio campo ali. Que também tem pontuado muito bem no Rio do Pitaco. Tem grande probabilidade de pontuar. Beleza? Então aqui eu trouxe algumas dicas. Algumas informações. Para ajudá-los na Copa do Brasil. Dentro do Rio do Pitaco. Lembrando novamente. A confirmação do nosso time. Será às nove horas da noite de hoje. Lá no nosso perfil no Instagram. Você que não segue. Está o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você seguir a gente. Acompanhar por lá. Nos stories do Instagram. Qualquer mudança que a gente fizer nesses times. A gente vai postar por lá. Também a gente vai postar algumas notícias no decorrer do dia. Sobre essas quatro equipes. Para os jogos de hoje à noite. Às nove e meia da noite. Como as escalações saem ali. Por volta das oito e meia. Às nove horas da noite. Por isso a gente vai postar o nosso time. Às nove horas da noite. Lá no nosso perfil do Instagram. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Se algum conteúdo te ajudou aí. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se agora. Para você ser sempre notificado. De novos vídeos. Não só de campeonato brasileiro. Voltado para o Cartola FC. Mas também para outras ligas. Dentro do Rei do Pitaco. Beleza gente? Um forte abraço a todos. Estamos juntos. E é nóis. Boa sorte. E até daqui a pouco. Até às nove da noite. Daqui a pouquinho. A gente vai postar os nossos times finais. Algumas alterações se for necessário. Nossos times para o Rei do Pitaco. Beleza? Boa sorte a todos galera. Tamo junto. E até mais.